E olha que bolo maravilhoso que eu vou preparar pra vocês hoje, é um bolo de limão tamanho família, com uma cobertura de mousse de limão, fica uma massa macia, fofinha, com essa cobertura bem cremosa. E pra não perder nenhuma dica e aprender como é que prepara esse bolo, fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e vamos começar preparando a massa desse bolo. Numa tigela acrescente 4 ovos, uma xícara e meia de açúcar, e bata esses ovos com açúcar por mais ou menos 1 minuto até que aumente bastante de volume. E o ovo com açúcar já aumentou bastante de volume, eu vou acrescentar nessa receita uma xícara de chá de óleo, uma xícara de chá de leite e meia xícara de chá de suco de limão. Agora é só misturar rapidamente. E eu já vou colocar a farinha. Pra essa receita são 3 xícaras de farinha de trigo. E também a raspa de 2 limões, eu usei o limão tai chi e esse limão era bem grande. Agora eu vou misturar até a farinha incorporar na massa. A farinha já incorporou na massa, a massa já tá bem homogênea. Eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó, aquele fermento químico, fermento pra bolo. É só misturar rapidamente pro fermento incorporar na massa. E a massa já tá pronta. Agora é só botar na forma. E pra esse meu bolo de hoje, tamanho e família, eu tô usando uma forma que tem 35 cm x 25 cm x 4 cm de altura. Só passar a massa pra cá. E olha que massa bonita que fica esse bolo. Esse bolo de limão fica muito gostoso. Depois com uma cobertura de mousse de limão, ele vai ficar perfeito. Só espalhar a massa pra ficar uma camada bem uniforme, cobrir todo o fundo da forma. E já vou levar esse bolo pro forno. E o bolo precisa assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Ele deve assar em torno de 35 a 40 minutos. Você faz o teste do palito, saiu sequinho, seu bolo tá pronto. Então daqui a pouco eu volto com esse bolo assado e a gente vai preparar o mousse de limão pra cobrir ele. E eu já tô aqui de volta com o meu bolo assado, ele ficou aqui no meu forno por 35 minutos. Olha que massa bonita, bem macia. E pra finalizar eu vou preparar aquele mousse de limão que vai sair a cobertura. Eu tenho aqui uma caixinha de leite condensado e vou acrescentar meia xícara de suco de limão. Limão tai chi, como eu já falei antes pra vocês. E esse mousse é super fácil de fazer. É só a gente misturar até engrossar. Não precisa levar pro fogo, não precisa levar pra gelar. É só misturar o suco de limão com o leite condensado. Ele já vai engrossar. Como vocês podem ver, ele já tá ganhando consistência, tá ficando bem cremoso. Essa cobertura é muito prática, super fácil de fazer e fica uma delícia. Minha cobertura já tá pronta, agora é só espalhar em cima do bolo. E veja só a textura que fica esse mousse de limão. Tá bem cremoso e ele vai endurecer mais um pouco ainda. Agora eu vou passar ele por cima do bolo, mas é importante que o bolo já esteja frio. E eu vou alisar a cobertura aqui por cima do bolo, pra ficar uma camada bem uniforme. E agora pra dar um toque todo especial nesse bolo, é só colocar raspas de limão a gosto. Finalizei aqui e chegou a hora boa, a hora de servir esse bolo pra vocês. Vou cortar um pedaço grande. Esse bolo tá muito macio, como vocês podem ver a cobertura já fica bem firme. E olha que beleza esse bolo de limão, pessoal. E olha que massa macia, fofinha, essa cobertura bem cremosa. O bolo perfeito pra você fazer na sua casa. Um bolo de limão tamanho família. E gostaram da receita que eu preparei pra vocês hoje? Deixa um comentário aqui no meu vídeo falando o que você achou. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhuma receita. Deixe aquele joinha no meu vídeo. A todos que me acompanharam até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até mais!